Pode ir Pode fazer Na beira do rio aqui Posso ir em voltação Aqui tá muito claro, daí não vai ficar escuro Aqui também tá bom Aquela vez que você mostrou a foto é bonita hein Tá fera, aquele lugar ali é da hora Eu vi lá a foto, ouvi o vídeo lá Essa foto você mostrou Ficou da hora Meu celular já tá acabando a bateria já Aí é claro, vai ficar escuro Mais um vídeo aqui Minas Gerais Passou o caixinho para o outro aqui Que o cara achou o sapato todo Olha bonito, pareceu no horizonte Da hora Muito prato Aí vem o vídeo da hora Com a seleção da parecida Um riozinho aqui é bem legal, ó Da hora, ó Pra você ver aí Dando uma volta aqui Aí É o rio aí É o rio aí Não sei se o sol vai deixar A imagem boa Que é muito escuro Fica caro demais Me volta Me zumbou pra Tomar um banho Da hora, né? Da hora, né? Me volta aqui Tá a água aí, ó Me dá uma A água aqui pro lado de lá Porra, cai aqui Uma tarra abelha de por volta Aqui, né? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou pra cá não Vou pra cá não Que tá Pra cá não Que tá muito coisa Vou ensinar meu sapato todinho Tá cheio de barro aqui Tá bom Só pra ver mesmo É um lugar aqui, ó Esse daqui acho que é um restaurante Na beira do rio aí Vai, vamos Vai, vamos Pfff Vai 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 Aí, ó Prazer Agora vou pra dar um banho, né? Mas não vou entrar na água, não Vamos Vamos Aí um vídeo de quatro minutos aí Belão Depois vou só tirar o áudio aí Mandar tirar o áudio E colocar uma musiquinha Só pra você montar um vídeo aí Beleza? É nóis Isso aí Alô galera Vai Vai Finalizar mais um vídeo aqui, meu amigo